Pessoal, vamos falar sobre a ascensão da direita na Europa. Parece que eles ganharam a eleição legislativa na Suécia, na Itália, estão muito perto disso. Será que tem mão do Putin nisso daí? Será que o Putin está mexendo os pauzinhos por trás dos panos? Certamente tem gente que pensa que sim, mas a minha opinião é diferente. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bolsadios Rele, todos os inscritos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só a surpreendente ascensão da ultradireita na Suécia. Eu acho engraçado porque a mídia, no mundo todo, é bem tendente para a esquerda. É muito puxada para a esquerda. E o traço mais comum disso é você raramente ver a palavra direita. O que você vê é extrema direita, ultradireita, não sei o que ela... Direita é sempre os radicais. É sempre o pessoal radical, fora do padrão, agressivo, ultradireita, extrema direita. Ao passo que a esquerda não é a esquerda. Raramente se fala de extrema esquerda, ultra esquerda e não sei o que ela. É muito curioso isso. É lógico porque os jornalistas são de extrema esquerda. Então quando eles olham para a esquerda, eles falam esquerda. Quando eles olham para a direita, eles vêm lá longe. Caramba, lá na extrema direita, porque está lá longe da visão deles. Mas o fato é, ignorem a mídia tradicional chamando de ultradireita ou extrema direita. Não, o pessoal é de direita. É conservador. Geralmente na Europa é muito contra imigrante. Enfim, tem esse tipo de posicionamento político mais conservador contra pautas progressistas. Então, na Suécia teve eleição recentemente e pela primeira vez um partido de direita chegou a ser o segundo maior partido do país no legislativo. Certamente agora vai se formar uma nova coalizão governista lá. Então, é o fim de uma era, porque a esquerda que estava no poder já há bastante tempo vai ter que dar margem a uma outra coalizão, porque esse partido de direita vai ter que fazer parte de alguma forma. De novo, ele chama aqui de extrema direita. Pode ver, não tem nenhum partido, nenhuma pessoa que seja chamada de direita no mundo. Ou é extrema direita ou é esquerda. Esse pessoal é muito... O jornalista sabe usar a palavra. Ele sabe mexer o termo para usar os interesses deles, para ajudar a causa política deles. Mas, enfim, o fato é que eles vão fazer uma nova coalizão governamental. Esse partido de direita não vai governar sozinho. Ele vai precisar fazer coalizão. Então, vai chegar num ponto em que... Bom, estou dizendo aqui que pode ser que chegue uma maioria instável, ou seja, que ele não consiga governar com facilidade a Suécia. Mas, certamente, vão chegar a um acordo lá. Até porque, ao contrário do que diz a mídia, os caras não são tão radicais assim. São radicais na imprensa. É igual o Bolsonaro aqui no Brasil. Aqui no Brasil, vocês estão acostumados com isso. A imprensa pinta Bolsonaro como golpista, que está para destruir o mundo, que vai pessoalmente tacar fogo na Amazônia e coisa e tal. Quando a gente sabe que não tem nada disso, é tudo invenção da imprensa, que quer voltar o Lula. O fato é esse. Em última análise, é isso. Querem pintar o cara como o pior pesadelo mundial, quando, na verdade, o cara fez um excelente governo, fez algo excelente aqui no Brasil. Está muito longe desse pesadelo que a imprensa pinta. E não é só na Suécia, também na Itália. Parece que a direita deve conseguir uma quantidade enorme de votos no parlamento italiano, nessas eleições que estão acontecendo lá agora. Dia 25 de setembro, ou seja, final de semana que vem vai ser a eleição lá na Itália. E pelas pesquisas de opinião, pelo jeito que está a coisa, a direita deve conseguir uma grande maioria também no parlamento italiano. Aqui, pelo menos, estão usando direita. Olha que coisa maravilhosa. Já é um avanço. Se fosse em jornal brasileiro, estaria extrema direita. Você pode saber. Não existe direita para jornalista aqui no Brasil. Enfim, o que significa esse tipo de coisa? O significado disso é aquilo que eu já falei para vocês em outras ocasiões. Você hoje tem a informação descentralizada e distribuída. As pessoas falam entre si, conversam entre si, e descobrem que, na média, as pessoas são muito mais conservadoras do que tipicamente a imprensa e a televisão e os jornais de grande circulação e esse tipo de coisa. Então, a população tem gravitado contra as pautas identitárias, as pautas progressistas, simplesmente porque essa é a posição política normal dela. É o que eu vejo aqui no Brasil. O Brasil é profundamente conservador e cristão. Eu sou ateu, sou libertário. Não sou nem conservador nem cristão. Mas eu reconheço que realmente existe essa gravitação, essa tendência no povo brasileiro. E não é só no interior do Brasil, não. A periferia do Rio de Janeiro, qualquer lugar que você for no Rio de Janeiro, você tem muita gente conservadora, muita gente religiosa. Então, o que acontecia antes? O problema era antes, não é agora. Agora a coisa está certa. O que acontecia antes é que, quando você tinha informação centralizada, você tinha meia dúzia de canais de televisão, você tinha meia dúzia de jornais que passavam as notícias, esses jornais eram cooptados pela esquerda, então o que você tinha era essa centralização de informação que acabava levando todo mundo a aceitar muito mais facilmente o posicionamento progressista das ideias. No momento que isso acabou, no momento que as pessoas começaram a trocar ideias entre si, no momento que a notícia não é mais monopólio desses grupos particulares, as pessoas começaram a aflorar o que? Começaram a seguir fake news e coisa e tal? Não, elas começaram a aflorar o que elas próprias pensam. Porque é óbvio isso. Todo mundo recebe fake news da internet o tempo todo. Achar que alguém muda de ideia por conta de fake news é uma inocência. Na verdade, não é inocência não. Na verdade, é porque o que está acontecendo? Essa elite esquerdista, essa elite socialista que tem aqui no Brasil, que tem na Europa também, tem em um monte de lugar, ela está ressentindo essa perda de poder. Até pouco tempo atrás, ela fazia a cabeça de geral. Quer mudar, quer impor a pauta tal, a gente bota e pronto. Todo mundo acaba seguindo aquele caminho. Eles ressentem que perderam esse poder, não conseguem mais. Esse papo todo de fake news é justamente a visão desse pessoal reagindo a essa perda de poder, tentando controlar a internet. Felizmente, a internet é incontrolável. Não tem como fazer censura na internet. Por mais que tentem, por mais que façam mecanismos de censura, por mais que façam coisas assim, no final das contas, se a pessoa quiser correr atrás de informação, ela vai achar a informação. E é o que eu falo para vocês. O problema todo não são, por exemplo, aqui no Brasil, havia o Terça Livre, que era um jornal de direita e coisa e tal na internet, e acabaram com o Terça Livre. Fizeram um negócio de tal forma que destruíram o Terça Livre. Tem agora a Jovem Pan. Estão querendo destruir a Jovem Pan, porque ela é mais ou menos de direita. Nem é de direita assim, não. Tem um monte de gente de esquerda lá dentro, mas querem destruir a Jovem Pan, porque ela fala ideias de direita. E sabe o que vai adiantar? Nada. Porque o que faz diferença não são esses canais enormes, não são canais médios como o meu, são as pessoas pequenininhas, as pessoas uma falando com a outra. É isso que faz diferença. Essa que é a força. Pode destruir todos os canais com mais de cinco conexões. Vai continuar do mesmo jeito as pessoas tendendo para a direita, gravitando para a direita. Por quê? Porque elas pegam informações de um monte de gente, é todo mundo falando com todo mundo, e com isso a pessoa acaba formando a opinião dela muito mais embasada naquilo que ela já tem como crença original, já tem como orientação política original, que aqui no Brasil é muito mais conservadora, muito mais cristã. Na Europa, eu também vejo isso em alguns países também. O pessoal é muito mais conservador do que dar a entender a lei do país, do que dar a entender a imagem do país para fora. E lá também tem essa questão dos imigrantes, que causa um problema interno lá também em muitos países. Essa preocupação com a imigração aqui no Brasil não é tanta. Eu já vi gente reclamando de imigração aqui, porque o que está acontecendo aqui no Brasil é que o resto da América Latina está afundando em socialismo, continua afundando em socialismo, como o Brasil pelo menos parou de afundar, pelo menos está flutuando um pouquinho ali, já não está indo, descendo ladeira abaixo, como o resto da América Latina. E como resultado, o que tem acontecido aqui já há algum tempo, não é novidade isso, é que tem vindo muito imigrante da América Latina para cá, para o Brasil, e eu já começo a ver algumas pessoas falando e reclamando e coisa e tal. Vocês sabem a minha opinião sobre imigração, eu sou libertário, eu não acho que tenha nada de errado, eu acho que tem que abrir fronteira mesmo, fronteira é linha imaginária, quanto mais pessoas participando da economia, mais a economia floresce, mais você tem riqueza gerando, então tem que deixar todo mundo entrar mesmo, quanto mais gente melhor. Agora, eu reconheço que é lógico que quando você chega com uma grande população imigratória de uma vez só, você vai ter choque cultural. Essas pessoas estão acostumadas com um modo de vida diferente, as pessoas aqui estão acostumadas com o modo de vida delas, o imigrante está acostumado com o modo de vida dele, e quando essas duas culturas começam a conviver uma com a outra, você vai ter um choque, não tem como evitar isso. Enfim, eu reconheço que existe um problema aí, eu acho que a solução não é proibir imigração, mas enfim, o ponto central dessa história é o seguinte, o que você vê, o que ressalta a informação descentralizada, é justamente a opinião original da população, a cultura da população. Então, é natural a Itália gravitar para a direita, é natural a Suécia gravitar para a direita, é natural tudo isso. Aí vem o pessoal dizendo que, ah não, o problema é que isso daí são trolls do Putin, da Rússia. E a gente já viu esse papo lá na eleição de 2016, entre o Trump e a Hillary, que supostamente foram os trolls do Putin, o Putin manipulou as eleições americanas para fazer o Trump ganhar, e eu já falei para vocês a minha opinião sobre isso. Que o Putin adoraria fazer isso, eu não tenho dúvida. Que ele tentou fazer isso, pode até ter tentado fazer isso, mas ele é incapaz de conseguir isso. É muito fácil ver que no momento da guerra da Ucrânia, que é o momento que ele mais precisaria contar com essa rede de trolls e bots para fazer as pessoas mudarem de ideia, ele não está conseguindo usar isso. Essa coisa não é tão eficaz quanto pode parecer. Não estou dizendo que não exista, não estou dizendo que não tenha alguma influência, mas eu temo que o pessoal esteja dando uma importância para isso muito maior do que realmente tem. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Se o Putin interferiu na eleição americana, eu tenho certeza que ele interferiu para os dois lados. Não foi só a favor do Trump, não. Até por essa matéria aqui do New York Times que a coisa fica bem clara. Olha só. O que diz essa matéria aqui? Como trolls russos ajudaram a destruir a marcha das mulheres. E o que eles estão dizendo aqui? Que os trolls russos foram usados para favorecer Trump e destruir a marcha das mulheres, que é um movimento que acontece lá nos Estados Unidos de tempos em tempos, mas que eles começaram a falar fake news e coisa e tal e a criticar, por exemplo, uma das mulheres que é uma ativista palestina, que organiza essa marcha das mulheres e isso teria ressonado na cultura americana. E aí, olha o erro que eu acho que eles têm aí. Eu não estou dizendo que não teve troll do Putin falando esse tipo de coisa. O que eu estou dizendo é o que faz amplificar um meme é o fato das pessoas já perceberem ele como verdade, é o fato das pessoas concordarem com aquilo. Então, os russos não têm o poder de distorcer a verdade. O que eles podem fazer é apresentar uma informação que as pessoas talvez não tenham. Se as pessoas vão acreditar naquilo ou não, vai depender de cada pessoa, daquilo que a pessoa já internamente acredita. Se aquilo está de acordo com o sistema de crença, o sistema de valores dela. Ao contrário do que eles estão dizendo aqui, não foram os trolls do Putin que criaram nos americanos essa divisão sobre se é normal uma mulher palestina que não reclama do problema do feminismo lá na região do Oriente Médio e, ao mesmo tempo, ela é uma feminista americana. Isso é uma hipocrisia que existe. Você consegue ver isso na realidade. Eu falei sobre o caso da Marcia Amine lá no Irã agora recentemente, que foi o caso de uma mulher que foi morta pela polícia iraniana por não estar usando o hijab, ou estar usando errado o hijab, não sei qual é a história direito, mas ela foi morta, o que é um absurdo completo. E eu ressaltei esse ponto, que eu acho um absurdo que as feministas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também estão muito preocupadas com coisas que supostamente são horríveis aqui no mundo ocidental, mas que, na verdade, se você comparar com isso, esse pessoal tinha que estar muito mais preocupado com uma questão de lá. Isso expõe uma hipocrisia nessa história toda. Por que essa mulher está brigando com o feminismo americano quando tem tantos problemas com as mulheres lá na Palestina? Veja, não estou dizendo que ela não possa fazer isso. É direito dela, a vida é dela, ela atua onde ela achar, onde ela achar melhor, onde ela quiser. Não estou criticando ela por isso. Estou dizendo que sim, existe uma hipocrisia nesse comportamento dela aí. Não precisa de nenhum troll russo colocar isso na cabeça das pessoas. Existe uma lógica aí. É o ponto que eu falo. Depois que você solta o meme na internet, o meme vai florescer se ele já encontrar aquela ideia, se aquela ideia fizer sentido. É por isso que a Rússia, por exemplo, não consegue quebrar a oposição ocidental à invasão da Ucrânia. Porque a invasão da Ucrânia está fundamentalmente errada. O cara invadiu um outro país, ele matou crianças, matou, estuprou mulheres. Não tem como torcer isso para uma coisa boa. A questão toda é, você pode dizer que é injusto com ela, porque ela tem o direito de ser feminista nos Estados Unidos, mesmo que isso soe meio hipócrita por ela não criticar o país dela, que é extremamente contra as mulheres. Então, assim, mas a verdade está ali, a verdade de fundo está ali. Não dá para criar uma coisa do zero. Por isso que a Rússia não consegue botar essas ideias lá e por isso que eles estão reclamando que ela foi alvo desse tipo de troll russo. E, de novo, não estou dizendo que não tenha havido alguém que iniciou isso daí, mas isso não importa. Se não houvesse uma verdade por trás, se não houvesse uma coisa por trás, isso não vingaria. Se isso não tivesse em consoância com o que as pessoas já pensam sobre o caso, isso não iria a lugar nenhum como não vai a lugar nenhum a propaganda russa a favor dela e contra os ucranianos. E aí eu acho muito engraçado porque ele fala aqui que não porque a Rússia tem feito coisas para dividir a sociedade, sendo que, na verdade, quem mais faz coisa para dividir a sociedade é a esquerda. A esquerda, de fato, é que bota esse padrão de nós contra eles, de não sei o que lá, de reforçar problemas, de trazer a dívida histórica do racismo. Olha, ninguém questiona que racismo é uma coisa terrível, que não deveria nunca ter existido. É uma chaga na história da humanidade. Mas você querer trazer isso agora do jeito que está, colocar que todo branco deve para todo negro, é um absurdo completo, uma generalização que não tem lógica nenhuma nisso daí. Então, quem divide, na verdade, a sociedade é a esquerda com a pauta da esquerda. O Putin, meu amigo, de vez em quando ele pode usar isso, ele pode usar tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele usa para semear discórdia. Aliás, inclusive, consta que ele ganhou essa guerra da informação realmente em 2016. Não que os trolls do Putin fossem capazes de fazer o Trump ganhar a eleição. Nunca foram capazes de fazer isso. A questão é, o que eles esperavam fazer não era isso, era justamente semear discórdia. Os democratas terem um motivo para achar que o Trump foi eleito só por conta do Putin. Esse tipo de semear discórdia, de tirar a crença na democracia, é que foi o objetivo deles e isso eles conseguiram. Conseguiram por quê? Porque as pessoas estão dando importância demais à trollagem na internet. Trollagem na internet não existe? Não. Lógico que existe. A gente sabe que existe. O tempo todo a gente encontra isso aí. A questão é, ela é muito, mas muito menos importante do que o que esse pessoal quer imaginar. A questão toda é, ela revela, a internet como um todo, a informação descentralizada, revela muito mais sobre a opinião de cada pessoa mesmo, a opinião política do povo em geral. E isso pega de surpresa o pessoal mais à esquerda. Esse é que é o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.